Olá amigos do canal Pimentas Dona Ana, aqui quem fala é o Gaspar E eu quero falar hoje e mostrar um negócio muito interessante Que é, bom, não é uma deficiência, mas é um aspecto das pimentas nucleares em especial Isso acontece em toda plantação, em todo lugar que se possa imaginar que se plante E isso é inevitável que eu vou dizer aqui, tá? As plantações de pimentas, assim como todos os outros produtos Elas sofrem uma variação muito grande no formato Por que eu vou mostrar isso aqui nesse vídeo? Porque algumas pessoas no canal vêm comentando Ah, essa não é a pimenta tal, essa é a pimenta aquilo outro E eu estou com um exemplo aqui para apresentar Sobre o formato Que dá diferença e dá a impressão de ser outra pimenta E ao mesmo tempo, muitas pessoas usam dessa deficiência dos pimentais Para vender uma pimenta errada Vender uma pimenta mais barata como sendo mais cara Que eu já vi isso com os meus fregueses De comprarem uma pimenta achando que é outra Por causa dos vendedores Então tem muito picareta por aí E eu estou com um pé aqui da Carolina Reaper Red Que mostra muito bem esse exemplo E além disso Eu quero falar da procedência das minhas sementes Eu não comprei as sementes que deram origem A minha plantação de qualquer lugar ou qualquer pessoa Foi nada menos do que Para muitas pessoas é o maior entendedor De pimentas nucleares do Brasil Que é o Fábio Tuma do Viciado em Pimentas Eu comprei as minhas sementes dele Eu falo com ele Eu converso com ele É uma pessoa assim ó Excepcional Fenomenal É um gigante Que fala com você Você compra o produto dele Ele te dá o auxílio Conversa com ele pelo WhatsApp Todas as sementes Tem procedência Tem certificado Tem nota fiscal Tem nota fiscal de origem Tem tudo necessário Para falar assim Bom As minhas pimentas tem pedigree E a minha tem Não foi barato Né Mas a minha tem todo o documento Provando que são originais mesmo Todas Tá As Carolinas A Vicnic A Spitfire A Trinidad Scorpion E ele me explicou A respeito disso Né Que eu mandei para ele Falei Ô Fábio Tem Tem pimenta aqui que não está saindo Que me gerou preocupação Né Não está saindo do formato desejado Né Todas na verdade E ele explicou isso Explicou o seguinte Que nem todas Inclusive Uma parcela mínima Da colheita Que vai ter o formato ideal Tá Ou seja De cada 10 pimentas Que você colha Apenas 3 vão sair Com o formato ideal Por isso tem que ter um volume Para você selecionar As pimentas E fazer o trabalho De seleção Para as sementes Para você plantar de novo Também Que isso ajuda A potencializar A vir as pimentas Com o formato ideal E eu vou mostrar o exemplo Aqui para vocês Agora Vamos lá Esse é um pé Da Carolina Reaper Red Tá Vamos pegar aqui Vamos virar a câmera Olha lá Vamos pegar Essa Carolina Aqui Vocês veem Ela tem o aspecto De pele dela Estabelecido Isso não muda Tá Mas ela não tem o ferrão Ela é só uma bolotinha Certo Olha lá Mas pelo tato E pela irregularidade Da pele Você conhece Que É uma Carolina Reaper A gente vai para outra Aqui também Mesmo pé Olha lá Mesmo pé Tá Espaçamento De um para o outro Um metro Um metro Ou mais E a gente tem aqui Uma outra Carolina Reaper Que não tem Tem o padrão também Certo Aí Que vem o negócio Respeitando Essa regra Do Do 3 para 10 A gente vem aqui Do outro lado Olha lá Mesmo pé Meu bonezinho ali E tá aqui A Carolina Reaper Com o formato ideal Tá Com o ferrão Olha lá E ela tá aqui Entende Então a variação É grande Não sei se é por Por ser Criação artificial Por ser híbrida Por não ser nativa Que ela tem Essas variações Aqui Não sei se dá pra focar Tem uma outra Com ferrão também Essa tá perfeita Então quem tem o volume Então quem tem o volume De produção Seleciona os seus frutos Olha O fruto não ideal Que não tem o formato ideal Vai pra molho Vai pra Triturar E essas daqui Com o formato perfeito Vão pra conserva Porque é o que a turma quer Eu como tenho Uma plantação pequena Vai tudo pra conserva Né Eu não tenho Essa classificação ainda Porém Eu asseguro E tenho Tenho documento pra isso Que São todas Originais E tá carregadinho Esse pé Tá bom O que tem que atentar Você consumidor É o formato da pele A pele Que nem da Carolina Reaper É uma pele rugosa Aqui ó Toda irregular É cascuda mesmo Com ferrão Sem ferrão Não tem importância É isso É a textura Que você tem que conhecer Vai tá no pote Mas dá pra ver Que a pimenta Ela é cascuda Certo Vocês tem que ir pro visual Eu conheço Só pelo tato Eu não preciso de ferrão Mas você consumidor Precisa conhecer A aparência dela Que ela é toda cascuda E feiona Feiona Mas fica linda Tá bom Valeu turma Acompanha nós aí Comenta É nós